Ojo que tu és uma artista, primo 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 Ojo que tu és uma artista,bildung Ojo que tu és uma artista, primo Ojo que tu és uma artista, 코 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Fácil que perdeu um artista Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.